Os únicos ingredientes que estão na mesa é um pacote de parmesão, de queijo parmesão, né? É um pacote de queijinho parmesão ralado e dois ovos. São os únicos ingredientes que a Senhora Luz tinha ali do lado dela na mesa. Gente, de verdade, nhoque é um prato que é feito com batatas. Tem ou não? Tem batatas. Ah, a Senhora... Beleza, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui. E o que tem se falado neste nicho aqui maravilhoso é do diacho do nhoque. Tá brincando comigo? Puta que pariu, cara. Eu nunca ouvi tanto falar nhoque na minha vida. Eu nem sabia como que era feito o nhoque. Eu não fazia a menor ideia de quem que fazia esse nhoque, né? E pelo que eu tô vendo aí, a Debbie Receita está saindo muito bem. Ela adicionou alguns ingredientes adicionais, né? Teve alguns ingredientes adicionais nos nhoques ali. Meu Deus, cara. Eu acho que eu vou comprar todos os nhoques dela só pra impedir que ela venda isso. Pra que isso não prolifere pra outras pessoas. Porque tá sendo muito estranho. Tá sendo cringe? Não sei. Tá sendo um pouquinho, mais ou menos. Pra você ver o que tá acontecendo. E parece que ela não tá nem aí. Por que as pessoas estão falando. Eu vi um vídeo da Fernanda, Fê Fofocando na Fofoca. A Fê... Não tô escondendo o nome do canal, não. Porque tá Fê Fofocando na Fofoca. Eu acho que é isso mesmo. É, tá bom. Me corrija Itá, Fernanda, se eu tiver errado. Meu Deus, eu tenho pena desse moço aí que casou com ela, né? Esse cara. Não tenho pena, não é pela relação dos dois, não. É por ele tá passando essa vergonha. Aí na internet também. E eu não tô aqui pra caçoar ou zoar da... É da Nandamel? Puta que pariu. É Debbie Receita. É, Debbie Receita. Até esqueci o nome da mulher, enfim. E nesse nhoque, até onde eu vi, ela não tem colocado batata. Você é a vergonha da profissão! É a mesma coisa de você fazer um... Vou tomar café, vou tomar com Todd, ao invés de Todd, ter Nescau. É mais ou menos isso. Ou não. Você quer tomar chá e toma café. Você quer tomar um café e toma chá. É tipo isso, saca? E o ingrediente adicional, pelo que eu vi ali no vídeo da Nanda, um... Oh, tá vivo. O que ela postou é que o cara meio que deu uma tossida. O cara tossiu, o cara, o cara, o bicho. O cara tossiu, o cara tossiu na coluna da velha. Vender esse negócio, pelo amor de Deus, eu acho que assim... Ela, não sei se ela tá desesperada por causa da desmonetização que... Se você pode olhar no Social Blade lá, continua. N.A. Não tem. Cara, o cara tossiu na comida. Meu Deus do céu, esse é ingrediente. Ah, temos aqui um nhoque com aperitivos de tosse. Por isso que eu zoei de comida de nhoque indiano. E não era... Era uma zoeirinha, na verdade. Agora parece que o negócio se tornou real. Debbie, se você for ver esse vídeo aqui, pelo amor de Deus, não faça isso. Não deixa isso gravado, não deixa isso armazenado, não deixa isso na internet. Você vira motivo de piada meio que pra sempre. Porque, poxa, já tá ficando engraçado já isso. Pra as pessoas estarem criando conteúdo e às vezes até te criticando. E quem não gosta de você, que não é o meu caso, vai te zoar sempre. Me parece até que o seu ex-marido, o Ian, alguma coisa, postou os ingredientes que você faz. Mano, você já imaginou você mostrar o portfólio pra pessoa? Eu vendo nhoque. Ah, tem algum vídeo. Tem. O cara tossindo no seu nhoque? Pelo amor de Deus, fala sério. Nhoque com acréscimo de tosse? Meu Deus. E já tivemos a pandemia aí pra falar de tosse. E aí você vai lá e deixa o cara, se bem que depois de fervido não tem nada a ver, né? Tá quente ali, vai queimar todos os micróbios, bactérias. E a pessoa pode ingerir. Eu acho que eu nem, nunca mais na minha vida, eu vou querer saber de um prato. Quando eu ver lá que tem nhoque, eu vou perguntar. Você comprou aonde? No Rio de Janeiro isso aí? Na mão da Debbie? Porque se for, sinceramente, eu não vou querer não. Ai, Deus. Como que pode uma coisa dessas? A Nanda fez vídeo disso. A Di fez vídeo. E várias pessoas estão fazendo vídeo disso e ela virou motivo de caçuação geral, cara. Sim, a internet é meio tosca e podre. Às vezes as meninas pegam até leve com ela, porque tem outras pessoas aí que podem pegar pesado. Não adianta você que tá aí, que fez vídeo até falando de outras pessoas em babalvo não, porque ela pode te dar strike também, tá, seu babaca? É, pega a visão aí. Eu, sinceramente, eu tenho pena, cara. Eu tenho pena mesmo. Como é que pode a pessoa fazer um vídeo com o cara, o coitado lá tossindo em cima da refeição, do treco de comer? É bizarro, mas é verdade e às vezes acontece. Você tem visto isso aí, gente? Pelo amor de Deus, deixa no comentário aqui. Eu tô abismado com isso. Um abraço do Leão e do Sandro Sagazzo. Falou e até mais.